Bom dia, pessoal do De Manha Vencendo! Vamos fazer exercícios para os braços, pernas, vamos embora? É, então olha só, você vai separar duas garrafinhas de água com o seu halter, seus dois halteres, tá? Você vai trabalhar a perna, bumbum bastante, sabe aquele lado mole interno da sua perna? É essa parte que me interessa, vai trabalhar bastante. Braços, costas, vai pegar bastante. Você vai gostar do treino, vai aumentar a sua massa magra. Vem comigo! Ah, antes, deixa meu joinha aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, eles devem estar precisando. Beleza? Vambora? Vem comigo! E aí, vamos treinar? Beleza? Tá todo mundo animado? Vem comigo! Eu vou colocar a máscara, ok? Aí, você me segue. Muito bem, vamos bater a asinha. Esse exercício eu adoro, mas tem que ser com o abdômen contraído. Isso, braço bem esticado, ok? Bem esticado. Faça movimentos bem pequenininhos, com o braço bem durinho, bem esticado. Vamos lá, me acompanhe. Respira normalmente, tá? Vamos bater a asinha, gente. Uh, queimou. Olha só. Pega a sua garrafinha ou o seu halter, tá? Respira. Bate a asinha devagar, levantando e abaixando o pezinho. Que está com você, braço bem estendido. Olha o braço, gente. Costas, ombro. Trabalha deltóide. Olha só. Abdomen pra dentro, viu? Olha os braços. Olha o deltóide trabalhando. Adeus, dor no ombro, hein, gente? Uh! Ah, queimou. Gira, empurra e puxa. Gira, empurra e puxa. Vem comigo, gente. Isso. Sem pezinho, ó. Quando você empurrar, flexione as pernas, faça um agachamento. Aê! Muito bom. Bumbum lá atrás. Ó. Isto. Inspira, expira. Puxa. Ó o joelho. Pegou o pezinho. Beleza? Barriga. Bumbum lá atrás. Um. Puxa. Dois. Puxa. Eu viro o pezinho, ó. Tá? Braço, ombro e braço. Ombro e braço. Vamos lá, gente. Ombro e braço. Aê! Pega um pouco de costas, viu? Esse aqui. Tem outros. Que eu vou trabalhar as costas. Saca na gordurinha das costas. Vai sair. Isso. Capricha, hein. Braço esticado. Flexiona. Esticado. Aê! Comigo. Uh! Queimou, né? Respira. Afasta as pernas. Bumbum lá atrás. Joelho pra trás da ponta do pé, tá? Frente. E desce. Agacha, hein? Bumbum lá atrás. Levanta o peso. E agacha. Força nas pernas. Endureça o seu bumbum. Acaba com a celulite. Levanta o bumbum, gente. Vamos lá. Trabalha o braço junto. Ombro. Estou. Solte os braços. Queimou. Respira. Do lado. Contra o abdômen. Circunda o braço bem rapidinho. Faz uma bolinha com a palma da mão. Braço esticado. Força. Sabe aquela gordurinha embaixo do braço? Sabe as costas? É, vai acabar. Força. Bem reto. Força. É uma rodinha que faz com a palma da mão, tá? Não é bater a zinha, não. Não confunda os movimentos, tá? Força. Olha como eu giro o braço. É uma bolinha. Você fez. Eu sei. Pegou o pezinho. Contrai o seu abdômen. A força é no centro do corpo. Muito bem. Pegou? Você vai virar pra baixo, pra cima, com o abdômen contraído e o glúteo junto. Contraído também. Cima, baixo. Desce. Cima, baixo. Desce. Cima, baixo. Desce. Força aí, gente. Vamos tonificar, definir nossos braços. Trabalhar as costas, os ombros. Com o abdômen contraído. Continue. Postura reta. Do corpo todo. Aê. Você fez. Doeu. Vai trabalhar o ombro, gente. Hã? Olha agora. Sustenta o pezinho. Fazendo força nos ombros. Olha. Braços. Vai definir, viu? Mais um pouco. Contrai o abdômen. Fecha o popô. Muito bom. Soltou. Mudando. Joelho para fora. Os dois. Contra o abdômen. Você vai fazer. No meio. Alongue. Trabalha as costas, braço. Volta. No meio. Agachou. Vai. O outro lado. Trabalha as costas, braço. E perna. E perna. E perna. Contra o abdômen. Segura no abdômen. A força, o equilíbrio. A postura. Tá? Joelho para fora. Foi. Joelho para fora. Alongou. Quando alongar, trabalha. Bem braço. Trabalha. Costas. Olha a gordurinha saindo. Aê. Joelho para fora. Vamos lá. Sempre barriga para dentro. Sempre. Abre bem. Aê. Muito bem. Ficou. Contra o abdômen. Santa e levanta. Isso. Não chega a esticar a perna. Faça força na parte interna da coxa. Faça força no bumbum. Fechando quando subir. Isso. Ombros para trás. Ok? Tá com a perna bem afastada. Passa o joelho para trás. E o abdômen. E o ombro. Vai queimar. Tá queimando. Tá queimando. Ficou. Gente do céu. Segura aí. Mantenha a postura. Mais um pouco. Abdômen contraído. Subiu. Uh! Queimou. Pesinhos. Para o que eu te quero. Para me deixar durinha. Tonificada. Calor, gente. Afastou. O pezinho. O pezinho. Que tá na mão. Isso. Ele vai trabalhar costas, braço, perna, bumbum. Mais intensamente. Isso. É carga, né, gente? Mesmo que seja leve, vai trabalhar bem diferente. Vocês vão poder sentir. É só fazer. Depois me conta o resultado desse treino magnífico. Você vai amar. Com certeza você vai ter resultado rápido. Você pode repetir. E ainda pode fazer ele três vezes por semana. Capricha, hein, gente? Encontra o abdômen. O braço é alto, ó. Não é lá embaixo, não. Pra pegar costas também. Braço alto, ó. Pesinhos. Deixa eles pesarem na tua perna, no teu bumbum. Fortalece a parte interna da coxa e o bumbum. Queima, viu? Gente. Gente. Esquentou. Queimou. Solta as pernas. Pode soltar. Não solta a barriga, tá? Isso. Vamos mexer. Vamos mexer as pernas. Senta. Ou melhor, agachou com os braços na frente do teu rosto. O joelho pra trás da ponta do teu rosto. Vai ser bom até pro seu abdômen. Imagine o bumbum. Aguenta aí, gente. Segura. Respira. Respira. Três vezes. Ô, não quero cair aqui, não. Vai comigo. Agora, pegou o seu pezinho. Seja garrafinha, seja loté. Respira. Se posicione bem. Repita o exercício, sustentando os dois quilos. Comigo. Sabe. Desce. Vamos lá? Piorou muito. Ou melhor. Melhorou muito. Vamos, gente. Vai, vai, vai. Vamos deixar tudo duro. Sem celulite, hein. Respira. Vai. De novo. Vamos lá, gente. Segura aí, que eu tô segurando aqui. Força. Respira. Conseguiu, né? Vamos lá, gente. Vai queimar assim. A perna tá queimando, vai queimar mais. Vai ficar forte. Você consegue. Braço. É agora, hein. Contra abdômen. Fecha. Fecha. Fecha e abre. Peitoral. Braço. Um. Peitoral. Aquele que sustenta o busto. Pra não ficar caído, né, gente. Vamos. Fecha e abre. Comigo. Com muita disposição. Agora. Aqui, ó. Traz pro ombro e volta. Vai trabalhar bem seus braços. Você nem imagina. Só se fizer, né? Você só imagina se fizer. Ah, perguntaram pra mim. Dá resultado depois dos 45? Eu respondi só fazendo. Sobe. Isso. Supino. Vai. Com desenvolvimento. Vai. Ih. Não é que dá? Vambora. Costas pra que eu te quero. Bem lisinha. Vai. Vai. Continua. Ah. Gente do céu. Solte. Solte os braços. Você vem. Você faz. Você consegue. Contra o abdômen. Não solta o bumbuzão lá atrás. Encaixa esse quadril. Puxa o abdômen pra dentro. Respira. Solta. Vamos alongar os braços. Comigo. Puxa bem reto. Não vira. Ó. Vamos caprichar. É aqui. Você tá de frente. Vai puxar o seu braço pra esticar. Se você virar, não estica. É. É. Respira. Solta. O outro. Puxou. Voltou. Alongamos o que nós trabalhamos. Pela atrás. Flexiona. Empurra esse braço. Puxa a mão. Pra trás. Ó. Isso. Vai alongar de outro jeito. Empurra lá na frente. Estica a perna de trás. Solta as mãos no chão. Vai esticar tudo. Uh. Agora o outro lado. Vem comigo. Vamos lá. Vem a ponta. Desceu. Puxou a mão. Desce. Isso. Lá na frente. Estica. Desce. 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 Isso. No meio. E subiu. Puxa a cabeça pra cá. Libera as tensões do pescoço. Da coluna. O outro lado. Sempre com o abdômen pra dentro. Muito bem, galera. Gostaram do treino? Olha só. Você pode repetir mais duas vezes esse treino. Se você conseguir. Se você for iniciante, só faça uma vez. Ok? Dê meu joinha aqui embaixo. E vamos pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.